Hoje a gente lê a parte 2 do livro 8 de Marcos Aurelius, seu diário do Imperador Romano. Se você ainda não escutou nenhum, nós iniciamos ontem a primeira parte do livro 8 e temos no podcast anteriores, só você voltando, que tem todos eles de 1 ao 7 completos, intercalados com Sêneca, com Eviteto, com Ryan Holiday e com outros conhecimentos históricos. Então vamos iniciar aqui. O que são Alexandre, Caio, César e Pompeu ao lado de Diógenes, Heráclito e Sócrates? Estes viram as coisas, suas causas, sua matéria e tais conhecimentos eram seus guias. Naqueles, porém, ainda havia ignorância de quantos fatos, a sujeição a quantos afetos. Ainda que você se arrebente em ira, nem por isso os homens deixarão de fazer o que fazem. Em primeiro lugar, não se perturbe. Tudo obedece a natureza do universo e em breve você não será ninguém em parte alguma, como Adriano e Augusto. Depois, faça atenção em seu objetivo, observa-o e lembrando da obrigação de ser um homem bom e do que a natureza humana conclama, cumpre-o sem desvaios e tal como lhe parece justo. Assim, atue no mundo sempre de bom grado, com modéstia e sinceridade. O propósito da natureza universal é transpor para lá o que está aqui, transformá-lo, erguê-lo dali e levá-lo para acolá. Tudo são mudanças, mas não há razão para temermos novidades. Tudo é corriqueiro e, ademais, no somatório as coisas continuam as mesmas. Quando você segue o caminho reto, toda a natureza se contenta. A natureza racional segue bem o seu caminho quando, nos pensamentos, não se associa ao falso e ao duvidoso, e nos impulsos tende apenas para as obras do bem comum, e nos desejos e aversões atém-se ao que depende de nós, acatando de bom grado tudo o que a natureza comum lhe atribui, porque ela é uma parte desta, como a natureza da folha é parte da natureza da planta. A diferença está em que, no caso da folha, sua natureza é parte de uma natureza desprovida de sentidos e de razão, passível de ser impedida, enquanto a do homem é parte de uma natureza sem empecilhos, inteligente e justa, que atribui a cada qual, segundo o mérito, parcelas equivalentes de tempo, substância, causa, energia e acidentes. No entanto, não busque validar essa igualdade comparando separadamente um fato sucedido a fulano com outro sucedido a secrano, mas verifique o somatório de tudo o que ocorre com um ou com o outro. Então aqui mais uma vez ele vem, né? Ele compara os grandes imperadores romanos com os grandes sábios gregos Sócrates e Heráclito e mostra que a força, o poder dos imperadores não são nada comparado ao conhecimento, à evolução de almas como os grandes filósofos. E é realmente quem inspira ele, né? E depois no final eu acho muito interessante como imperador, você pega em Roma toda a história, né? Dos sanguinários, boa parte desses imperadores. E ele dizendo aqui, né? Você pode não se irritar com os insensíveis e ingratos, e ainda mais do que isso, pode zelar por eles. E isso vem muito de... Você pega inclusive de Jesus, né? Você perdoar, amar seus inimigos. E também entre todas as religiões que pregam o perdão. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós, e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da calma da mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.